Bora, bora, bora acelerar A gente chama na pressão e o horário do CEASA a gente não atrasa não A galera do interior é foda, é de alumínio os tanques, é de alumínio as roda A galera do interior é foda, respeita o chofé que a badana é luminosa A galera do interior é foda, é de alumínio os tanques, é de alumínio as roda A galera do interior é foda, respeita o chofé que passou o frentinho da Rora Bora, bora, bora acelerar Aqui é merdureiro papai Quem bem-vindo fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Aqui nós não tem preguiça, a gente chama na pressão